Vai começar a batalha! Eu sou diferente, mano, você é tipo o pecado capital Hoje o sol vai na sua cabeça, pão, volta pra casa Tá ligado, mano, pois você é um cuzão Se me passa o seu, eu prometeu os bois e que eu tô de sol Eu carrego ele na palma da mão Tá ligado, né, chuk? Tá ligado, mando no improvisado Tá ligado, parça? Eu pego o som Esquima, é a minha rima que tá iluminada Iluminada, tá ligado, pode crer Eu te vou confiar, eu ouvi você Eu tá ligado, sério, pra gostar Você é o Leozinho Moreno e agora eu vou te humilhar Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, caralho Só que você é o que tá, caralho Tá ligado, sério, pra falar É, encerro Ele é o Leozinho Moreno Mano rimando não é verdade Você quer falar o que do cara? Você é o Thiago antes da puberdade Mano rimando agora Sabe que nessa base eu te mato Na verdade eu nem vou te atacar Pois você é ruim, na verdade os dois é fraco Oi, tá ligado parceiro, mano, nessa rima cê errou Cê é tipo MC, pereta, só sem os mil poucos Cê tá ligado, parça, que essa é a levada Ei, 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 cala a boca Mano, você quer falar de flow, de você eu tenho pena Você me compara pro Leozinho, você quem? Bem melhor que deu zero no rumo do sistema Volta pra lá, vai se fuder Pois, perdi a pancha e tá ligado, certeza que ela mataria você Ei, 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 tá ligado tio, eu vou rimar Tá ligado, parça, que eu vou te esclachar Oi, tá ligado, mano, aqui é sander Tá ligado, parça, que eu rouro, sistema, que essa rima é muito grande Na verdade não é mil flow, serra melão O que adianta você ter flow, se não tem informação Na verdade não é flow, mano, rimando você desanima Na verdade o que falta é em flow, eu compenso o dobro em rima Tá ligado, meu parceiro, meu verso é oriundo Seu nome é a planta, seu talento tá no fundo É isso, faz barulho pra batalha Rápido e rasteiro, por lá de quem começou Faz barulho pra dor, pra dor, drope Drope Barulho pra rimas de atlanta e drope Barulhos pra JF e raibai Ô, o rumo do cara é mais difícil que o meu, cara Barulho pra essa dupla aqui Barulho pra outra Dois, cara, acerto um a zero, drope Rota cultural, sou MC Caliquila, é batalha da onde? Batalha do Vila Rota cultural, sou MC Caliquila, é batalha da onde? Batalha do Vila 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 Não, tá ligado, força Tá ligado, mano, aqui, moleque Eu sigo no O, que eu sei ver Cê fala que eu sou muito fraco Tá ligado, mas esse fraco vai humilhar você Jovem não, tá ligado, só eu pra gostar Te fome no frio, agora eu vou te esculachar É quatro, tá ligado, só eu pra falar Que você é um bostinho, é sério, eu vou se passar Nossa, a perda eu vendei Tá ligado, força, que aqui na rima eu cheguei No último verso do mano Ele falou que eu sou uma bicha Na verdade, meu mano, rimando agora Você não capricha Na verdade, não é bicha Por favor, tenha respeito Pois isso é uma roda cultural Não uma roda de preconceito Mano rimando agora Sabe que esse é o proceder Na verdade, se você falou de bicha Rico da lação, rima mais do que você Não, mano, fica quieto Na instrumental Por favor, tenha respeito Eu já falei, isso daqui é uma roda cultural Tá ligado, parça, já mando no improvisador Seu boné da Nike Mas seu rap não merece ser patrocinado Tá ligado, meu parceiro Que eu sinto na minha levada Você para assim Sabe? Ei, ei Cara, vou com a mano Que eu vou mostrando aqui Como rima, você nunca tem a trajetória Você fala do marca Do cara Eu não quero marcar na roupa Eu quero dar uma marca na história Vou lembrar de mim Tá ligado, mano Que eu faço assim Enquanto você Nunca vão lembrar Só vão lembrar do Atlanta Que chega o que eu sou filho Ei, ei Tá ligado, parça, rima Tu é, mané Você fala de preconceito Porque você é bicha Então você falou de preconceito Então o bicho é você É Tá ligado, sério Pra falar Eu te falo no free É que moleque Você acha Oh, oh, oh Sinceramente, meu mano Rimando a sua rima Foi burra Quando você vier de preconceito De novo Ligo pra sua mãe Pra ela te dar uma surra Mano Sabe que agora Faço freestyle Que é na moral Na verdade Não é na moral Tem homofobia Não tem moral Oh Oi Tá ligado, meu parceiro Você falou Não tem homofobia Na moral Depois desse verso Você vai passar mal Você é débil Mental Moleque Já manda Num improvisado Num acelerado Num verso rimado Você tá ligado Não vai ser esculachado Oh 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 Não vai matar Oh Ei Ei Homofobia Fulpa, caralho Tá ligado, mano Que perante a mim Agora você trava Eu acho que você devia Derramar a verdade Muito mais do que Grixir nas palavras Tá no dedo, mano Você não entende Mas rimado agora Com certeza faz assim Oh Nem preciso mandar punch Só ele mesmo Já causou o seu fim É isso Se eu quiser bater o palma Sabe que não vou gostar O negócio de vocês Aí Pra quem gostou Atenção Então faz barulho Pra batalha Que gostou da batalha O que vocês abandonam, hein Antes da final Tem a apresentação Aí, só avisando aqui O mano Diogo Deu um toque Que antes da final Vai ter uma apresentação Certo? Mas vamos focar na batalha Agora Aí Rápido e ligeiro Eu acho que começou Valeu pra quem gostou Das duplas do mano DJFN Falou o vulgo Depois tá maluco Suami Valeu pra quem gostou Da dupla do dropeio Da planta Certo? Certo? Então é isso Dropeio a próxima fase Faz barulho pro moleque Não é verdade Não é verdade Não é verdade É o seu nome Apresentado pra caralho Não é verdade